Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Felipe G2 assina com o Brasiliense e elogia projeto do clube. O meia Felipe G2, com passagem por clubes conhecidos no cenário nacional como Atlético, Goiás e Vitória, assinou contrato como Brasiliense para a sequência da temporada. Feliz com o novo desafio, o jogador falou de maneira empolgada sobre o projeto apresentado pelo clube a ele. O Brasiliense é um clube que tem uma estrutura muito boa, tem tradição e faz um investimento alto no elenco. O projeto apresentado foi muito bom, e isso me animou demais. Tinha propostas da Série B, mas tudo que foi apresentado a mim aqui no Brasiliense me deixou motivado. Estou muito feliz com esse novo desafio, e vou trabalhar muito para manter o mais alto nível com a camisa do clube. G2 ainda destacou o desejo de ajudar o grupo a conquistar o tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. A meta é chegar à Série C esse ano. Vamos lutar muito para que isso seja possível. Estamos na liderança do nosso grupo na Série D, e caminhando de forma positiva para chegar ao primeiro objetivo, que é classificar para a segunda fase. Acreditamos muito no potencial do grupo para isso. D'empreste, E.M.A.S. D'empreste. D'empreste.